Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. Galera, vocês sabem que aqui no meu canal eu trago vídeo de vlog pra vocês, do meu dia de trabalho e também dos meus hobbies. O que que é meus hobbies? São o motocross, né galera? Vocês sabem que eu faço motocross, é o conteúdo principal aí do canal, que é um dos esportes que eu faço. Tem também a minha moto, motinha de rua, onde a gente dá uns graus, fala os motovlog no asfalto. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês os maiores tombos de motocross, vou estar reagindo, fiz um primeiro vídeo, esse vai ser a parte 2. E mano, por que galera? Vocês sabem que o motocross é muito perigoso, pra quem quer começar a fazer motocross, vou estar explicando tudo nesse vídeo. Você vai conhecer um pouco aí dos perigos, um dos maiores tombos, só os tombos feios. E mano, já sofri muito acidente quando eu comecei, sofri vários acidentes, desde salto, em curva, em reta, até nas estradas mesmo. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês, pra vocês terem uma noção um pouquinho aí, de como que é perigoso, como que é radical nesse esporte. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, que hoje a gente vai reagir nos maiores tombos de motocross. Bom galera, já estou aqui com o vídeo separado, é um vídeo do canal 441 motocross, é um canal gringo, que tem vários vídeos loucos. E eu só deixarei um vídeo que é de supercross e motocross, que é o que eu pratico, tá ligado? Tem um pouquinho de freestyle, mas é bem pouca coisa. Então é esse vídeo aqui, ó, orif motocross, crashes. Vamos reagir mano, que só deu um no comecinho, já tem muito tombo feio. Então bora lá, vamos reagir. E só marcha. Ó, já começou com freestyle. Nossa senhora. Já se viu com uma cara no chão. Massive. Oh, só ganhou a mão, parece que ele entrou quando ele tirou. Mano, essa machucou, hein. Olha só. Replay. O cara perdeu, não conseguiu segurar a moto Essa foi pra mim Já saiu de marquinha também Ó, a alargada A moto já virou a outro E Só ficou a frente dos buracos Olha lá, mano Nossa senhora do norte O que esse cara aprontou, hein? Travou a moto Ó, galera, o maior pneu nessa costela Nossa senhora doeu, hein? Nossa, mano, bateu logo a cabeça ainda Olha o bolo louco Nossa, esse foi parado aqui, mano, cara Olha, o bolo é um doente e já foi parado, vem, cara Aqui, ó, se vocês não tem vindo perto Olha, mané, então, essa daqui é o bolo é, né? Sai de a frente da hora Não tem uma mão na cara não, bolo é louco Botou pra lá e não bolo é louco Ó, até o bolo é pior Chegou, deu naquela de lá, pegou e saiu o doido, mano. Esse aí, ele foi querer atropelar o outro e ficou. O ligão tá light, tá light nos pontos. Ó, esse aí é o E.G., ó. Bom, isso. O que ele tá na lista do KT1, esse cara? Pô, pra caralho. Esse ano, hein? Hum, sentiu, ó. Pô, pro lado. O que ele fez? Nossa. Saiu de traseira e caiu torto. O tal do torto é embaçado. Tem que dominar. Ó, esse aí é a mesma coisa. E essa pele levou o outro e o outro. Olha lá, o atleta. Nossa. Olha que virou o gol louco, mano. Olha lá, bota o cavalo, ó. Olha, e o cara passou em cima dele ainda. Olha a rotada no capacete, na cara. Olha o que virou, mano. Nossa, nunca virou alguma vez cruzado. Lá na corrida que teve lá em 19 horas. Ele pulou junto com o cara, mano. Nem que a corrida não, foi trem. Eu viu, 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 viu. Fiu, viu. Tá vendo que o vinho. Maisa sensação é de noite. Olha aqui, mano. Que loucura. Oi. Olha lá. Caralho! 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 Hoje está no canal! Caralho! 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 Sai daí! Corre! Olha! Mandou as 4 costelas! E já deu de um cara para o outro! Caralho! 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 Olha os canhãozão fi! Que anda de 400cp! Isso vai ter como mesmo! Olha o bagulho do outro grau! Rodou bonito! Caralho! Olha as pistonas de merda! Caralho! Estamos pegando carona! Meu Deus do céu! Caralho! Caralho! Tem bastante de petróleo! Supertróis! 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 Você se sentiu em! A primeira coisa que vai no chão é aqui ó! Cabeça! Cala! Socorro! Olha a poluna no chão! Olha! Cavalou! Eventual a poluna vai cair em pé! Esse ele conseguiu se segurar ainda! Senão ele ia ficar louco! Olha! Esse aí é a motocross ó! Na canaveta! 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 Nossa senhora! Onde foi parar a motocross? Foi a motocross de Colum! Do Colum! Aquela... Ó! Parece um João Bobo! Ainda saiu em pé! Não sei quem ouviu o replay! Uia mano! Uia! Por isso que é bom essa esponinha! Agora eu sei porque que tem! É louco! Nossa mano aí! Esse cara quer sair! Não quer nem saber não! Nossa! Esse caiu de maduro! Ah! Ele toma o cara! Tudo bem! É o que está liderando aí! Os mundiais bravos! Já pode estar certo! Nossa senhora! Nossa senhora! Mano! Os caras jogaram ali na direita da frente! Olha ali! Tudo em costela! Nossa! Que horror! Escolhe o tiro! O outro me mandou de um torto e... Toma! Não caiu! Ah! Eu caí também! Já torceu e é um doido! Olha! Olha! Está no 12! Escolhe a cara! Fica assim! É! Já levou um porro! Nunca quebrei nada! Mas... Sabe de umrophy! Oh! O burdogão rasgando! Mano! Largado é sempre! Sempre! Largado é sempre! Largado é sempre! É sempre! É sempre! Largado é sempre! O canaleta é onde vai acontecer as capotes! É isso aí! E ficou assim! Eu acho que tem que almeia! Olha, funciona na maldade, olha lá. Chegou de vídeo e deu burro. Minha covardia. Aí, olha. Feito lá no outro e aqui não cavalou comigo. Olha lá, estamos lá nas costas. Nossa senhora. Esse eu acho que é o Charger Riot. Quando andava. 22? Não sei se tem outro. Olha, umas massas que me vão. Norte, gigante. É mano, os tombinhos bem light, tá ligado? Oi. Tá sentindo da perna. Perdeu a traseira, tipo lá. O carinha de novo, olha. É que vai embora. Nossa senhora, isso me deu pra jogar. Nossa, esses caras todos viram de frente. Quem nunca já virou de frente, né? Vamos no acelerador que não acuda. Nossa, que isso. Tela de novo. Viu, deixa eu ver. Olha a largadona, olha o burro louco. Uau, isso é um grande tabletop. Ele está muito, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está querendo começar a fazer motocross, é muito perigoso. Vocês viram aí, desde salto, desde reta, curva, canaleta, tudo tem perigo de cair. Então tem que estar com o preparo em dia, tem que estar sempre concentrado. Só que esses caras aqui que vocês viram os vídeos são um nível muito mais elevado. Os caras andam muito mais rápido. Que os gringos, queira ou não, é um nível bem maior. Então é isso, esse foi um vídeo nervoso, reagindo aos tombos de motocross. Se você gostou desse vídeo, vou estar trazendo no próximo vídeo. Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis. Vou deixar esse vídeo por aqui, vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se você está gostando do tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui. E é nóis, falou, tamo junto e até o próximo vídeo de reato. E aí E aí Don't know everything about, don't know everything about Save me for myself I really need your help